Gente, estou aqui com o Fábio Pochá, vim gravar o programa dele Porta Fora na casa dele e a gente tem um tempinho para gravar um vídeo aqui para o canal, fiquei pensando o que a gente pode fazer de legal, rápido, um trote. Essa ideia sempre é bem vindo. Então a gente vai passar um trote para minha irmã, Bruna, que é fotógrafa, não sei se vocês já conhecem, e ela fez uma exposição recentemente só fotografando mulheres nuas, então eu estou muito contando que ela me atenda, porque às vezes ela não atende. Suas irmãs acham que a gente atende? Isso vai dizer muito sobre a relação de vocês. Mas sabe o trote, eu rio, eu sou ruim de trote, mas eu vou tentar. Pô, Bruno, tem mais alguém que vai passar para alguém? Vou ligar de novo, vamos ver se a gente liga de novo. Alô? Alô, Bruna? Ela? Isso, tudo bem, quem está falando aqui é Paulo, eu sou daqui do Rio de Janeiro, da agência Top Models, tudo bem? Tudo ótimo, pode falar, Bruna, desculpa, não sei se você está... Ah, tá ótimo. É que eu acabei de ver as fotos da tua exposição, parabéns, maravilhosa, aliás, e eu queria te contratar para tirar umas fotos das meninas aqui no Rio, você acha que é possível, é com você que eu falo, com quem que é? É sim, é comigo mesmo, como é teu nome, desculpa? Paulo! Paulo, por favor. Isso, então, a gente está semana que vem, não sei como é que está a sua agenda, isso a gente vê depois, a gente vai tirar as fotos das meninas aqui no Rio, a gente queria fazer um nu, mais um super, assim, artístico, com os modelos homens também, tá? São homens e mulheres, eu não sei se você só faz mulheres ou faz homens também. Só também, com mais específico, só só faz mulheres, não, já contou a ver. Tá, alguns deles são gays, não sei se você... Tudo bem, né? Tudo bem. Maravilhoso, que coisa ótima. É isso, a gente vai fazer aqui, na verdade vai ser bem polêmico, assim, porque a gente vai fazer dentro de uma igreja, no meio de uma missa, vai estar acontecendo, mas isso tudo já pré-combinado com o padre, tá? Não é, não é, os fiéis é quem não sabe. A gente vai fazer as modelos, os modelos nus entrarem e fazerem poses de anjos querubins. E a gente precisava fotografar nesse momento, não são nem os modelos, são as reações das pessoas, porque a gente vai fazer um movimento super assim, ser modelo é estar na mídia, ser modelo é ser polêmica, ser modelo... Enfim. E a gente quer fotografar essas reações das pessoas que estão lá, mais no encontro com elas mesmas, com um Deus, e verem esses querubins nus. Claro, mando sem problema nenhum. Essas fotos são fotos que a gente, todo o dinheiro que a gente arrecadar com essas fotos, a gente vai doar pra associação dos nus de abricó. Muito legal, que maravilha. Muito legal. Tá certo, então vou fazer o seguinte, eu já tô com o teu contato, tá? Vou te mandar um e-mail com umas fotos minhas, não nuas. Tá? Vou te mandar um contato com o Coexus pra gente fechar esse job aqui no Rio de Janeiro, enfim. Da Top Models, da Top Models, perdão. Tá ótimo. E você, a gente queria saber, aí vai muito de você, se você topa também ir com a gente nessa onda. Quer dizer, não só fotografar, mas participar como modelo ali, nu, né? De entrar e fazer, sabe, no final, né? Assim, você vai tá tirando as fotos, se você, de repente, não tira pra mim a sua roupa e dá um grande grito. É, alguma coisa assim pra finalizar esse evento. Com toda certeza, ia ser lindo te ver lá entrando de cabeça, mergulhando nesse lugar. Eu vou te passar aqui pra minha secretária, que ela vai pegar os seus contatos todos certinhos. Só um minuto. Ô, animal, vai posar pelada, é isso mesmo? É, eu tô entendendo. É, Fábio Pochá. Só um minuto. Só eu, mas o Paulo, no caso, é Fábio Pochá. Você ia posar pelada na igreja, gritando, é voel. Que de graça, porra. Que de graça, não, é. Bom, o negócio tá fechado. Vai ter que fazer, viu, Bruna? Semana que vem, então, eu e você, a gente tira a roupa aqui e joga tudo pra cima aqui, tá bom? No Rio de Janeiro. Um beijão, Bruna, beijo pra você. Beijo. Tchau. Gente, eu tô chorando. As pessoas topam, você vê? As pessoas tomam tudo. Ai, eu amei, tá? Obrigada, eu adorei. Agora eu que vou te ligar um dia de procurar alguma coisa. Vou ligar, vou ligar. Gente, pede aí pra você se inscrever no meu canal. Ah, faz tudo. Clica, curte, divulga. Aquelas coisas todas, clica aqui, clica lá. Clica tudo. Um beijo e até a próxima. Olha a reação da minha irmã. A gente desligou, ela mandou esse áudio. Meu irmão, velho, eu tava aqui, querido, eu sou neca, tá ligado? Deixe, pense, velho. Doide, na moral, sei não. Doide. 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 Legenda Adriana Zanotto